Boa tarde, amados irmãos e irmãs que acompanham o programa Igreja e Você. Eu me chamo Romulo Canuto, sou missionário da Canção Nova e eu quero te convidar a fazer um percurso de conhecimento da nossa amada e santa Mãe Igreja. Por isso, a proposta desse quadro é que nós possamos conhecer você e eu, conhecer cada vez mais a história desta igreja, a história de Jesus, os ensinamentos dele, o que é que o Nosso Senhor nos mostra na tradição católica? O que é que o Nosso Senhor mostrou aos discípulos, aos apóstolos, nesse caminhar? Nós iremos juntos passar pela história do próprio Senhor na infância, no tempo de vida pública, no tempo de chamamentos dos discípulos, nos ensinamentos do Nosso Senhor indo para a cruz, na ressurreição, bem como a vida dos primeiros discípulos. Para que você e eu possamos ter a noção de que nós somos corpo místico da igreja. Corpo místico esse, cuja cabeça é santa e perfeita. E quem é a cabeça santa e perfeita da nossa Santa Mãe Igreja? Jesus Cristo. E nele somos enxertados, inseridos. Assim como galhos são inseridos numa árvore, nós somos inseridos em Nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como a árvore precisa da seiva para sobreviver, para crescer e ter vida, nós, que somos o corpo místico do Nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos também dessa vida. Que vida é essa? De onde vem essa força? Do Espírito Santo de Deus. É esse Espírito Santo que vem do Pai, promessa dele na Santa Palavra de Deus, eu volto para o meu Pai após a ressurreição, mas eis que mandarei sobre vós o meu parácrito, o meu defensor, a promessa do Pai. Espírito Santo de Deus, tão importante na história da Mãe Igreja, que lá em Atos do Apóstolo, capítulo 2, quando os discípulos estavam reunidos com a Virgem Maria, em portas fechadas, em medo das perseguições que o Império Romano fazia contra os católicos, eis que veio como língua de fogo, o Espírito Santo de Deus. E uma vez que pousou sobre os discípulos e a Virgem, todos foram tomados de uma força, de uma coragem, de uma vivência tremenda. E a partir daquele momento, a nossa Santa Mãe Igreja começa a se propagar. Hoje, eu e você, podemos nos declarar que somos igreja, porque lá atrás, os patronos da igreja, os patriarcas da Igreja Católica, uma vez fizeram esse caminho. Nós somos chamados. Você, amado irmão, sua família, amado irmão e irmã, é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse caminhar da Igreja Católica, nós vamos começar no tempo da Igreja Antiga. Igreja é esse período, esse ao qual nós iremos ver as perseguições, os martírios, quando os primeiros cristãos, como está lá também em Atos Apóstolos, eram conhecidos. Vejam como eles se amam. A identidade da Igreja Católica é o amor. Nós vamos perceber que, mesmo nesse tempo, eles viviam em catacumbas, eles se reuniam às escondidas, para poder divulgar, propagar e crescer no amor. Depois, iremos avançar no tempo da história da Igreja. Sairemos do tempo antigo e vamos adentrando ao tempo medieval. Por que o tempo medieval? Porque cai o Império Romano. Nós vamos perceber que a Igreja Católica caminha com o Império Romano. Estamos falando em algo em torno do ano 474, 475, 5º século. O Império Romano cai. O Império Romano cai para os bárbaros. A Igreja Católica começa a ter um novo tempo. E olha que coisa linda. Quem são os responsáveis por levar Jesus Cristo aos bárbaros? Pois é. É fruto da nossa Santa Mãe Igreja. A Igreja Católica começa a converter esses bárbaros. Vamos adentrar na história da Igreja, ainda no reinado dos francos, na França, e vamos perceber como a Igreja caminha no tempo medieval. Tempo esse, onde algumas sombras vão cercar a Igreja. Nós vamos perceber que nesse tempo nós vamos ter alguns problemas, as heresias, as perseguições. Nós vamos ter que, nesse tempo, a Igreja Católica começa a se moldar, a se adequar, para que essa história se torne cada vez mais rica e eficaz. E você pode se perguntar, mesmo num tempo de tantas dificuldades, tempo da cristandade, onde a Igreja e o Estado se fundou, e juntos era uma confusão, quem servia a quem, será que o Senhor servia ao Estado, será que o Estado servia ao Senhor, nós vamos percorrer nesse tempo. E nós vamos perceber a grande maravilha da Igreja. Depois iremos para o terceiro tempo da Igreja. Saímos da Idade Antiga, passamos para a medieval, entramos no tempo da Idade Moderna. Tempo esse, em que a Igreja começa a se organizar cada vez mais. Novos concílios, os novos papas, papas maravilhosos surgem no tempo da Igreja, grandes santos surgem, Santo Agostinho, São Basílio. Nossa, nós vamos trabalhar imensos, e grandiosíssimos santos e patronos da Igreja. Por fim, chegaremos ao período da Igreja contemporânea. Vamos chegar ao Conselho Vaticano II, que completou 50 anos. Nós vamos perceber as mudanças, de que a Igreja começa a se abrir para o leigo. Eu e você, somos chamados a ser militantes, participantes nessa obra da evangelização. Essa é a história da nossa Igreja. Riquíssima, mais de dois mil anos, enfrentou tudo e todos. Tantos já davam como certa que a Igreja não iria perdurar tanto tempo. Mas, todos esses que falaram isso, não entendiam que a Igreja tem a eficácia sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo é esse que transforma, santifica, vivifica, impulsiona. nesse tempo. Nós somos chamados a conhecer. Venha cada vez mais conhecer a história da Santa Mãe Igreja, para que você, assim como eu, assim como os sacerdotes, assim como os religiosos, assim como a Canção Nova, se apaixona cada vez mais. Fica o convite que nós possamos nos encontrar sempre, em cada vez mais. Que nós possamos juntos vivenciar esse tempo novo da Igreja Católica. E até o nosso próximo encontro. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado.